Camila Cunha, Caciano Cavalheiro. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha, estou ao lado do meu colega Caciano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Aê, muito boa tarde. A gente conta com a produção do Jebson Cabral, que ajudou a construir esse programa que a gente leva pra vocês hoje, nossa visita diária. A gente sempre conta que toda tarde aqui a gente leva pra casa das pessoas, pro carro, pro celular, enfim, pra onde estiverem nos consumindo. A gente leva uma visita, um bate-papo bem legal e que a gente conta histórias de algumas das personalidades mais relevantes e que se expressam aí e se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da nossa região. É isso aí, então na próxima hora nós te convidamos pra conhecer uma dessas personalidades. Se você está nos assistindo ainda não, nem quem está nas telas ainda não foi focado do que é o nosso convidado de hoje, mas nós já vamos saber. Se você quiser interagir com a gente, pode mandar um recadinho pelo Facebook que nós estamos ao vivo na página do jornal. E também você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 5599-136-2472. E pra falar um pouquinho mais deste nosso convidado de hoje, a gente vai voltar no tempo pra um ano muito recente, que eu lembro muito bem. Isso quer dizer o quê? Eu lembro mais ou menos. 1997. Vamos voltar pra esse ano, Camila. É isso aí. Essa notícia todo mundo lembra. Esse foi o ano da primeira clonagem, Ovelha Dolly. Um clássico, né? Nesse ano também Steve Jobs retorna a Apple depois que a Apple foi comprada pela Next, a startup que criou após a saída da empresa da maçã. Ou seja, ele saiu e depois voltou, sendo comprado pela própria Apple. Esse ano também é bem marcante para os fãs, uma saga que marcou gerações. Foi o ano do lançamento do primeiro livro do Harry Potter, Harry Potter e a Pedra Filosofal. No Brasil, a emenda da reeleição é aprovada no primeiro turno. Neste ano estreava na Rede Globo o programa Planeta Xuxa. Diferentemente dos outros programas da apresentadora, esse era um programa voltado para o público jovem e adulto, virando também rainha dos altinhos. Um clássico dos anos 90, Planeta Xuxa. Eu lembro muito bem. Eu também. O tenista Gustavo Kirtan conquista o primeiro título em Roland Garros, vencendo o espanhol Sérgio Brugueira por 3x7x0. Este ano foi o falecimento de Paulo Freire, educador e filósofo. Também morreu em 97 João Paulo, que fazia dupla com Daniel. E Lady Di, consagrada como a princesa do povo. Por outro lado, nasceram neste ano Jojo Toddynho, Pedro Sampaio e a Camila Cabelo. E no dia 3 de janeiro de 1997, nasceu o nosso convidado de hoje. Engenheiro eletricista, baterista, artista, chuleador, sapateador, o William Cantarelli. A Riva Bene. Salve! Muito bem-vindo, William. Seja bem-vindo, William. Uma das poucas vezes que acertaram o meu sobrenome. Acertei o William, achei muito bem acertado. Tudo bem, boa tarde, Camila. Boa tarde, Cassiano. Muito obrigado. Satisfação em ser meu amigo. Vamos ligar o nome à pessoa, quem não está ainda ligando, quem que é o William? A gente fez um pequeno resuminho e depois o William nos conta mais um pouco sobre isso. Apesar de cultuar as tradições do nosso estado e ser um dos grandes nomes da história da chula, ele é paulista, natural de Campinas, engenheiro eletricista, toca bateria, é artista, chuleador e sapateador. Ele é cofundador do grupo Triopacito. Ah, é daí que eu conheço o William, claro, ele é do Triopacito, já apareceu aí em diferentes programas de TV, participou de dezenas deles, em alguns, por exemplo, o Caldeirão do Hulk, né? Que ano que foi aquilo, William? Foi 2019, Cassiano. Na verdade, a gravação foi 2019, 2020, em fevereiro, foi a aparição. Pouquinho antes da pandemia, então, pouquinho antes de estourar a pandemia, eles estouraram na TV com o Triopacito ganhando lá o Gonga Lagonga. Também participaram do programa Silvio Santos, do programa do Ratinho, enfim, fizeram uma turnê aí nacional. Já dançou em 18 países diferentes, participou de mais de 10 festivais internacionais de dança e inúmeras vezes finalistas do Enarte e o Rodeio Internacional de Vacaria. Possui mais de 60 premiações em concursos estaduais, nacionais e internacionais de chula. Agora, a gente pensa que parou por aí, que a gente vai conversar sobre isso, aí vem um plot twist, aí vem uma virada nesse roteiro dessa vida desse jovem rapaz. Hoje, ele ensina a qualquer um a viajar por 10 países da Europa sem precisar falar inglês e economizando muito por meio de um curso online que ele mesmo elaborou de experiência própria, né, William? E a gente vai falar sobre isso, sobre muito mais, porque hoje vamos revelar o DNA deste cara. Olha só. Aqui a gente tem um DNA origem, então antes da gente entrar em todos esses feitos aqui, apesar de tu não ter muita idade, tem muita coisa pra ser contada, mas a gente volta lá na origem. Tu é de São Paulo, fiquei curiosa. Isso, isso é muito contraditório pra quem me vê assim hoje em dia, né, piochado e representando aí o Rio Grande do Sul em alguns lugares diferentes. Mas assim, sim, eu nasci em São Paulo, inclusive meu pai paulista tá aí, ó, Marcelo Campasci. E aí, eu, meu irmão e meu pai somos paulistas, só que eu nasci e fiquei até os seis anos lá. E aí, voltei pra cá com minha mãe, ela foi fazer um projeto lá, conheceu o pai, montou a família e retornamos. Aí foi que eu conheci o Rio Grande do Sul, meu avô me colocou pra dentro de um CTG aos sete anos. E, cara, a tranquilidade desse estado é absurdamente, assim, invejável. Então, a gente decidiu ficar por aqui, pelo povo ser receptivo. E aí, me encontrei no CTG, né, no galpão. Tu veio direto pra Santa Maria? Direto pra Santa Maria. Camobi, né, que é uma das cidades vizinhas aí. Tu adotou o Rio Grande do Sul, né, e o Rio Grande do Sul tu adotou. O teu sentimento é de pertencimento? Hoje eu sou gaúcho, sim. Eu falo pra todo mundo que eu sou gaúcho, é um erro na identidade. Mas eu acho que é aquele esquema que o pai é quem cria a cidade, né, quem cria você e desenvolve, eu acho que é a sua cidade natal. Porque a gente sente isso, né, Camila, quando a gente vê as apresentações, principalmente do Triopacito, que repercutiu bastante e que as redes sociais também mostram bastante as apresentações, os vídeos que eles fazem. A gente sente um orgulho, né, no que tu faz, assim. Que legal, cara. Tu sabe, no sorriso. Carregando a nossa tradição, né. E o Rio Grande do Sul tem muito isso, a representatividade, né, através das pessoas, dos artistas, que tem muito artista de talento aqui. Só que é o que a gente encontrou no Triopacito, é aquela barreira, aquele limite regional. Que a nossa cultura, por ser tão própria, né, do nosso estado, ela se limita a não receber culturas adversas, digamos assim, como funk, sertanejo, cultura pop, outras culturas do Nordeste. Então a gente acaba se limitando e vivendo a nossa cultura. E não tem nada de errado nisso. Mas o problema é que, ao expandir a nossa cultura, a gente também cria esse receio. E foi aí que o Triopacito entrou com a ideia de levar a cultura gaúcha, mas de uma forma diferente, através de um fenômeno universal, que é a música. Então a gente percebeu que, aderindo a música estilo funk, rock, pop, a gente consegue atravessar essas barreiras regionais, entre aspas, e consegue emergir aí, né, dissipar a nossa cultura, através da pilxa das nossas apresentações, para os demais estados aí do Brasil. Mas, William, tu com sete anos lá no CTG, tá? Como que a chula entrou? Porque a gente, eu mais leio, né? Imagina quando falam no CTG, na dança, né, tradicional. A chula é algo que desperta uma curiosidade, porque, assim, não é todo mundo que sabe exatamente o que é. A gente não vê tanto quanto a dança gaúcha, né? Isso, é uma modalidade mais, digamos assim, particular, né? Então, quando eu entrei ali no Cintinela Querença, em Camubi, o grupo hoje do Valmir Beltrame, que representa e me ajudou muito, acontece que eu comecei nas danças, como é a trajetória, né, principal aí de qualquer artista que entra nesse meio, porém, dentro lá do CTG, eu conheci a modalidade da chula. Porém, tava anos de distância da minha habilidade, né? Eu jamais ia conseguir fazer isso. Foi então que eu permaneci no grupo, desenvolvi alguma certa habilidade, iniciante, depois de três anos, aí, um professor ali começou com um projeto. E aí, a gente entra no projeto, como sempre, saem muitos, ficam poucos, eu fui um dos poucos que ficou, e apostei nessa vida. E aí, eu percebi que a chula dependia só de mim, e eu gostei dessa parte, né? Porque o grupo de dança envolve um complexo, tem que... horários disponíveis, enfim. Antes disso, deixa eu te perguntar, tu veio morar em Santa Maria com que idade? Eu vim com sete anos. Com sete anos. É isso, né, pai? Tá. Antes disso, lá em São Paulo, qual que é a tua lembrança mais remota da tua infância, assim? Na minha infância? Pensa assim, eu lembro disso, eu tinha três anos, se eu lembro disso. Cara, foi o lançamento do Super Nintendo. Isso era que ano? Isso era ano, deixa eu ver, 2000, se eu não me engano, 2000, 2002. E aí, o meu pai, ele era baterista, e aí ele trocou a bateria, na época, né? Pra trocar por esse videogame novo que tava em mercado, eu queria muito videogame. E meu primo tinha esse videogame, então ele deu a bateria dele, que ele usava pra fazer os shows, né, apresentações, em troca eu ganho o videogame. Olha o pai abdicando. O pai abdicando, né? E aí, depois, né? Muitos anos depois, ele veio a me ensinar a bateria e tudo mais. Mas, porém, eu queimei o videogame em um mês. Meu Deus. Ai, devolve a bateria. Devolve a bateria. Mas foi aí que eu, essa é uma das lembranças, mas assim, colégio primário, né? E em Santa Maria, tu chega e tu não conhecia a cidade. Tu veio já morar e conheceu. Conheci meus avós, minha família por parte da mãe, né? Tua primeira impressão da cidade era o quê? O que que tu lembra de Santa Maria? Eu lembro muito do meu pai falando que a cidade era tranquila. Por quê? O meu pai, ele saía, morava a três quilômetros do trabalho. Ia de carro, porém, demorava quase duas horas pra chegar. Então, tu ia trânsito toda hora. Tu ia num lugar, num banco, tinha fila. E aí, a gente sentiu essa diferença ao chegar aqui, né? A tranquilidade. Então, não tem fila pra banco. Tu chega, tu consegue fazer o que tu quer na hora que tu quer, né? Hoje, Santa Maria tá crescendo, né? Então, não tá tão mais assim. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos, né? Esse trânsito aqui da faixa nova, seis da tarde, demora uma horinha pra chegar. Com certeza. Depende da hora que tu sair daqui. Nossa. Mas isso é curioso, né? Porque, normalmente, os nossos entrevistados daqui são pessoas do Rio Grande do Sul que vêm de cidades menores. Menores. Aí, tem aquele deslumbre. Ah, eu deslumbre. Cheguei em Santa Maria, no teu caso. Eu fui ao contrário. Tu veio de São Paulo e disse, olha que tranquilo. É verdade, que tranquilo. E aí, meu pai, principalmente, se apaixonou por aqui e quis ficar. E aí, a gente montou a família aí. O que trouxe vocês mesmo pra cá? Foi a minha mãe, né? Ela foi lá. A família dela era daqui. É, ela era dela. Aí, o pai abdicou tudo lá. Largou a família dele e veio criar os filhos aqui. Eu e meu irmão, né? Mais novo aí. William, tu é engenheiro elétrico. O que também me chamou a atenção quando eu tava lendo a trajetória, né? Tipo assim, nossa, engenheiro. Pensando, como que surgiu esse interesse pela engenharia? Tudo por causa da chula. Como assim? É muito louco. Quando eu entrei aí nesse mundo da chula, eu estava limitado porque o nosso professor, ele não era um chuleador ativo, né? No mundo tradicionalista. Ele tinha o conhecimento, mas não era limitado. E eu quis buscar evoluir esse conhecimento. Foi quando eu conheci o Valmir Beltrame, que me direcionou o tricampeão do Leonardo na época, que era o Gia Diniz, que hoje é meu chefe, inclusive. E aí, a gente cria aquela... Na chula tem muito isso. Por ser uma modalidade muito desafiadora, tu participa de problemas e conquistas junto com o teu professor. Então, o teu professor se torna meio que o ídolo, né? E eu tomei isso pra mim. Isso teve um sentimento muito forte de ídolo. Então, tudo que ele fazia, eu queria fazer igual. E a gente copia a essência. E ainda bem que ele é um exemplo de ser humano. Só que ele fazia engenharia elétrica na época. E eu estava passando para o ensino médio. Aí eu comecei a pesquisar o que eu posso fazer para me direcionar para a engenharia elétrica. Aí eu fiz o técnico e a eletrotécnica no CETISME ali, né? Passei na seleção. E depois eu já estava dentro da engenharia elétrica, né? E aí foi que eu caí, de fato, na engenharia. Por conta do meu professor. A inspiração. A inspiração. E tu seguiu nessa área depois? Segui, Cassiano. Assim, ó. Eu nunca jamais abdiquei da parte artística. Então, eu sempre mantive, paralelamente, meu estudo e a área artística. Porque eu acreditava ser uma parte do desenvolvimento pessoal que todo mundo precisa ter, né? E isso veio me agregar hoje muito no mercado de trabalho. Vocês sabem, vocês lidam com pessoas o dia inteiro. Então, né? Isso me facilitou muito nas propostas, nas oportunidades. Mas, assim, tem oito anos que eu estou na engenharia e estou me formando agora. Não, mas eu acho que a média é mais ou menos isso. A média é mais ou menos isso. E não estou com pressa nenhuma, né? Estou para apresentar o TCC agora e finalizamos em dezembro. Daí conclui. Estou trabalhando na área, inclusive, tá? No mercado solar. Voltado para o marketing digital. Bem voltado, né? Eu diria. Seguindo o baile aqui, como é que tu conhece os guris do Trio Pacito? E como é que surge esse grupo? Aliás, dos sete anos, tu entra para o CTG e já não sai nunca mais? Ou teve uma pausa? Tu foi e voltou? Ou o CTG foi uma frequência na tua vida? Assim, eu entrei com sete anos e aos treze eu encontrei essa limitação, que foi quando eu conheci a Chula e queria evoluir. Porque eu não tinha capacidade de participar em concursos ainda. E aí eu tive que me mudar de entidade. Então, quando eu conheci o Valmeira, ele me levou para as dores, né? Para o Clube Recreativo Dores. Onde lá o Gia Diniz representava aquele departamento. E aí eu fiquei dois anos lá com o Gia. Aprendi tudo o que eu consegui aprender naquele tempo. O Gia foi embora, se mudou da cidade. E eu voltei para o Sentinela, onde era a minha casa, né? E a partir do momento que eu chego no Sentinela, eu começo a participar de competições representando o CTG aqui da Camobi. E aí, nas competições, meu grande concorrente, que eu quase nunca consegui ganhar, era o Léo Brizola. E quem tocava a gaita para nós nos rodeios, normalmente a gente pegava a gaita, porque está sempre em falta, era o Gui Tavares, que é um exímio cantor. Hoje cantor sertanejo aí. E cara, quando ele lançou um vídeo lá em 2017, uma paródia da música Despacito, que tinha muitos vídeos sendo circulados, né? Pela viralização da música. A gente foi lá, eu e o Léo, e comentamos no vídeo dele, e damos parabéns para ele. E ele, sabendo que a gente era concorrente, foi lá e nos desafiou a fazer um passe de chula. Prontamente o Léo me ligou, nos convidou para ir para a casa dele participar do aniversário, que era no dia seguinte. Nós fomos, sem se conhecer, até então ele era meu concorrente. Não era amigo, nem nada. Ele disse que já era, mas é aquele amigo de todo mundo, né? O Cassiano conhece o Léo, sabe bem. Então, chegamos lá, cara, gravamos o vídeo, viralizou, explodiu, a galera começou a requisitar shows, nossas apresentações, e nós só tinha dois minutos de apresentação. E daí vocês pegaram, para quem está nos ouvindo e não assistiu o vídeo, eu assisti esse vídeo e viralizou muitas vezes. Vocês pegaram uma paródia que ele tinha feito de uma música que tinha viralizado, né? Isso, ele sabia tocar a música na gaita, né? Que chama muita atenção, então ele pegou a música e tirou na gaita. Aí ele tocou no acordeon, e a gente, cara, a música a gente já tem. Vamos fazer o que a gente sabe. Chula. Só que aí vamos tirar a lança. Por quê? Porque, ah, dois na lança complica. E também não vamos criar dificuldade. Quando a gente tirou a lança e gravou só o sapateio, aí que foi o estalo, né? Explica pra gente a diferença, tá? Porque quando tu fala que tu é chuleador e sapateador, o que caracteriza essa diferença? A chula é uma dança tradicional, tá? Que ela vem de muitas eras, né? Desde o tempo que os gaúchos tropeiros iriam desbravar as terras. E aí criavam danças pra entretenimento e pra se aquecer também por conta de ser muito frio. E o que eles usavam nas danças? Os artefatos que eles usavam pra caça, né? Que eram lanças, bolhadeiras, facão. E aí surgiram as danças berivas, que são quatro. Dança do Chico do Porrete, a chula, que é com a lança, e o Chico do Porrete também. Tem a dança dos facões e das bolhadeiras. Então, cada artefato de guerra, né? De caça, virou uma dança. E aí depois, essa dança foi muito comumente, né? Vivida, enfim, pelas tropas. E foi trazida pros salões de baile, por ser atrativa. Ela teve um certo destaque, e quando ela foi trazida pra cá, surgiu o desafio entre dois peões. Seja por uma prenda, seja por algum título. Então, ganhava aquele que tinha mais destreza. Essa é a dança da chula. Com a lança, ao som de uma vaneira, e uma música específica e limitada. É só uma música que é a dança da chula. Ah, é só uma música. É só uma, que é a que é cultuada hoje nos bailes tradicionais, nos eventos. Canta um pedacinho aí. Eu sei, gente, não é atrativo, não é legal, mas por isso que o Triupacito tá aí. Não, mas a gente reconhece, essa música é só dessa. É clássico, inclusive em eventos... Eu só não sabia que podia dançar só ela, essa parte, eu não sabia. Nossa, e aí tem as limitações regionais. Que, claro, tem o propósito de cultivar a tradição, mas tu entende que impõem raízes, limites, né? Sim. E dali a gente não passa. Inclusive, até em arquibancadas, às vezes, quando tá acontecendo evento, muita gente já chegou ao meu lado e falou Viu, essa música não troca? E não troca, infelizmente, não. E aí o Triupacito vem com a proposta diferente. Tira a lança, muda a música. Agora a gente vai falar... E aí vocês fazem sapateado também. Sapateado. Exato. E a gente vai falar do Triupacito, o que aconteceu quando tirou a lança e a música, aonde esses caras chegaram. Mas isso a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai pro intervalinho. Em seguidinha a gente volta com mais DNA, com mais William Cantarelli. Tudo se transforma o tempo todo. Eu, você, nós. O Banrisul também é assim. Nos transformamos todos os dias para sermos mais humanos, acessíveis, modernos, inclusivos e sustentáveis. Tudo pra nos conectarmos cada vez mais com você e com milhões de sonhos. Porque juntos, nossa conexão tem o poder de mudar o mundo. Banrisul. Nossa conexão transforma. Você, empreendedor de Santa Maria, quer ter acesso a crédito de até cinco mil reais para pagar em dez vezes sem juros algum? Vem para o programa Juro Zero. Entre em contato com a Emembuí Microfinanças pelo ATS 999267442. Está com sintomas de covid-dezenove ou teve contato com alguém positivado? Não fique na dúvida. Realize seu teste no LabMed. Nosso atendimento foi normalizado e estamos com estoque de exames para diagnóstico da covid em todas as unidades do LabMed. O RT-PCR é padrão ouro no diagnóstico. Indicado entre o segundo e sétimo dia de sintomas. E para sintomáticos. Garanta a sua segurança e de quem você ama. Procure um dos pontos LabMed e realize seu teste. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Oferta exclusiva na Pumpeiro. Microassence 2222 a partir de 110.690. Com parcelas a partir de 998 reais. Conheça a SUVW, eleita a melhor compra de 2021. E apaixone-se. Vem até Pumpeiro, rua Serapim Valandro 1133. Ou baixe o app da Pumpeiro e saiba mais. Mais que SUV. SUVW. Juntos salvando vídeos. Volkswagen. Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima. Facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado. E cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora em Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br Práticas sustentáveis. Atitudes para transformar o futuro da nossa cidade. Além de não poluir, procure economizar e não desperdiçar a água. Adote a coleta seletiva. Faça um jardim ou horta sustentável e reduza o consumo de plásticos. Conheça mais práticas sustentáveis no site. H2Hoje.com.br Uma campanha, diário. Prefeitura de Santa Maria. Patrocínio Corsã. Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. BNA Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha. Sigo ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro. E o nosso entrevistado de hoje, o William Cantarelli. O William, que faz parte do trio Pacito, é um dos três, aqueles famosos que a gente já viu aí circular pelas redes. Vai contar agora o que que mudou quando vocês resolveram ter essa ideia, que é ousada, né? Que a gente estava falando aqui, que sabíamos também que não ia agradar todo mundo, mas que ia bombar, ia agradar muita gente. Como é que foi? Seria misturar as músicas, né? Com a dança. Tem essa mudança aí na cultura, né? Tradicionalista, raiz. Então, a gente, a grosso modo dizendo, fomos muito atacados, né? Perante o nosso trabalho inicialmente. Por quê? Por conta de uma cultura, né? Que nos é imposta dentro do CTG ou de vivência familiar. Do gaúcho ter aquele movimento de culto ríspido, né? Algo mais raiz, assim. Ou seja, voltado para as vertentes do nosso Rio Grande, né? Com as músicas tradicionais, com os cantos, né? E a gente vem com uma proposta totalmente diferente. Que é simplesmente deixar de lado a música tradicionalista e aderir as demais músicas, né? Que são fenômenos, né? Em, como posso dizer, é incontestável isso. Hoje a nossa artista e top 1 no Brasil, a Anitta, teve a música em patamar internacional, né? Do fã que é o reggaeton. Do fã que é o reggaeton. A gente estava sapateando, né? Me diz uma coisa, tu não tem impressão que esses comentários e essas críticas que vêm em massa, assim, geralmente pela internet, são de pessoas que justamente não estão dentro do CTG, do MTG e só querem dar pitaco. Perfeito, Cassiano. Perfeito. Uma ótima observação. Essas pessoas, no início a gente se preocupa porque é tudo incerto, né? O trabalho está tomando forma. Na época a gente não tinha uma empresa ainda determinada, não tinha nem nome para o grupo. Então a gente foi atrás dessas pessoas para procurar entender como elas pensavam a respeito do nosso trabalho. Porque isso nos impactava. E aí, talvez, aprender com elas, né? Ou não. E foi o que aconteceu. A gente descobriu que esses gaúchos, principalmente, não estavam ativos dentro do tradicionalismo que é o tradicionalismo do MTG hoje, né? Por quê? Porque eles estão com um tradicionalismo familiar, digamos assim, né? Algo que eles aprenderam desde a infância e que não está errado, mas é a visão que eles têm sobre a cultura gaúcha. E eles nem praticam. Nem praticam, né? Só que esse mundo artístico, hoje, ele é muito vasto. E quanto mais gente entrar nesse mundo artístico, melhor para o mercado artístico, né? Vão ter mais bailarinos, vai ter mais oportunidade. Trabalhos novos vão surgir. E aí a gente leva, deixa muito claro que a gente não é de hoje que a gente criou esse trabalho, sabe? Se tu parar para olhar o histórico, eu tenho 12 anos de chula e de CTG. O Léo está há mais de 15 anos representando a nossa cultura gaúcha. Mesmo o Guilherme Tavares, da mesma forma. Ele vem cantando aí mais de 10 anos. Então, a gente tem um mercado muito sólido, né? Passado com a cultura gaúcha. A gente jamais estaria em débito por fazer isso. Não, muito pelo contrário. Só que a gente chegou num limite que nos é imposto, infelizmente, seja pela MTG ou por qualquer outro órgão, que a gente não consegue expandir nosso talento, nosso trabalho, enfim. E essa foi a maneira que a gente encontrou. Mesmo com os comentários negativos, que teve muito. Inclusive, uma pessoa que nos ajudou muito foi o repórter Giovanni Grisotti, que ele nos defendia muito publicamente sobre isso e mostrava o quanto de valor tinha no nosso trabalho, onde a gente estava chegando. Então, meus agradecimentos aí. E eu tô contando aqui no intervalo, né? Que vocês são amigos também do Guri da Uruguaiana, né? Que são pessoas bem conhecidas desse meio. Respeitadas também, né? Começaram muito antes, né? Tem um trabalho incrível. E o Guri de Uruguaiana, nossa, ele é sensacional. Nos ajudou muito, né? Da divulgação do nosso trabalho, também fez participação. A gente fez um vídeo com ele muito legal. É chula EAD, pra quem quiser assistir com o Licurgo. É muito engraçado. E ambos temos o objetivo de expandir a cultura gaúcha, né? Fortalecer essa marca. Que joia. Qual foi a primeira vez que tu te apresentou num palco pra uma grande plateia que tu percebeu assim, nossa, nós fomos populares? Contra o Pacito Cassiano, o primeiro show da nossa vida foi no Rincão de São Pedro. Mas até então, porque foi o primeiro comentário que a gente teve nos convidando pra uma apresentação. Inclusive, tem uma história interessante porque eu falei pro Léo, Léo, Gui, a gente só tem dois minutos de apresentação, que é o que tem no vídeo. O Léo falou, não, mas eu vou dançar chula, o Gui vai cantar e aí a gente vai dançar alguma coisa. Beleza. Sim, o que vocês iam fazer no show? Não tinha mais o que fazer porque só tinha o vídeo, entendeu? Daí a gente entendeu a necessidade de gravar mais vídeos, né? E hoje a gente tá com um show de 45 minutos. Aquela época era 10 minutos. Então o trabalho evoluiu. Mas o show que mais me marcou foi no Juvenarte, primeira edição, 2017. Ali no palco da universidade tinham 4 mil pessoas. Ali a gente tomou a decisão que o nosso trabalho não era uma brincadeira. Não deixava de ser hobby, com certeza. Porém, a gente tinha um comprometimento e o objetivo a ser cumprido. Isso já após estourar o vídeo do Despacito. Já após estourar o vídeo do Despacito. E ali nós decidimos, vamos abrir a empresa com o nome de Despacito, vamos abrir a marca e vamos tornar isso um trabalho certo. Levar a sério. Porque até então foi um desafio do Gui. Foi um desafio do Gui. Que era o que, ah, tô desafiando vocês. E aí tomou essa proporção. Tomou essa proporção. Claro que eu reforço muito que durante esses anos, pra gente, por exemplo, chegar no Caldeirão do Hulk, no SBT, a gente abdicou de muita coisa. Essas coisas são relacionamentos pessoais, sociais, familiares principalmente, provas e trabalhos adiadas, matérias reprovadas. Então, é um de cada cidade. O Gui de São Pedro, o Léo de Juil e o de Santa Maria. Não é fácil criar conteúdo. Não é fácil se juntar pra criar coreografia, gravar, enfim. E a gente dependia só de nós. Hoje, como é que é a rotina de vocês de gravação? Se se encontram ainda? O projeto também, stand-by, como é que tá? Após o Caldeirão ali, que a gente, digamos assim, teve o nosso auge, em 2019, a gente recebeu muito convite pra show. Teve uma semana e veio a pandemia. Então, foi um balde de água fria, né? A gente fez todos os shows que conseguimos naquela semana. Inclusive, vocês estavam na Itália, quando estourou a pandemia. E era exatamente na Itália que também estava o primeiro hospital. Os primeiros casos, né? Sim, eu vi um vídeo teu falando que tu tava de máscara, eu tava assistindo antes de vir. E tu disse assim, gente, é obrigatório usar máscara na rua. E aquilo era, tipo, muito surpreendente. Sim, eu sempre digo, Santa Maria tá muito conectado ao centro do mundo. Porque a pandemia estava estourando, estava na Itália acontecendo, tudo que estava acontecendo. E nós tínhamos uma comitiva inteira de Santa Maria lá, que era do CTG, Sentinela da Querência. 35 pessoas, cara. Com o Triopassete News. Sim, a gente acompanhou toda a questão deles chegando. Nossa, nós inventaram muito história. E a gente fazia questão de acompanhar justamente pelas histórias que estavam inventando, né? Porque eles chegaram, ficaram isolados. E não teve nenhum caso, né? Não, não teve nenhum caso do grupo. A gente foi convidado, depois desse período dessa semana, após Caldeirão do Hulk, a gente foi com o grupo do Valmir, do Sentinela da Querência, para a Itália, participar do festival que é o maior do mundo, Mandorle e Fiore. Estavam conformados 32 grupos de dança do Brasil. Do mundo inteiro, né? Chegando lá, a gente participou três dias do festival. Os outros grupos iam chegar na segunda semana, cancelaram por causa do lockdown. A gente recebeu o aviso dentro do ônibus. A gente estava indo para uma certa cidade, recebemos o aviso e tivemos que ficar. E aí veio o lockdown, foi aquela notícia. E aí eu lembro que na época só largavam aqui no... Enfim, né? Boatos e tudo mais. Meu Deus, o grupo de Santa Maria está com Covid, está na Itália, eles estão voltando, vão trazer o Covid. Ah, sim. Deixem eles lá. Deixem eles lá, não voltem. Isolem, não deixem voltar. Mas a gente entende por quê. Porque até então ninguém sabia, era tudo incerto, né? Sim, era muito desconhecimento, né? Muito desconhecimento. Então, a gente entende a preocupação. É um capítulo da história, né? E a gente fez questão de acompanhar justamente conversando com eles. O Beltrame também sempre nos atendendo. A gente fez todo o acompanhamento justamente para combater essas fake news e contar para as histórias. E o William, vocês ficaram muito apavorados? Ou vocês não conseguiam entender a dimensão ainda? A gente não tinha nem noção. A gente estava dentro de um ônibus. A gente não... Eu, particularmente, nunca havia usado máscara na minha vida. Álcool gel, então, raramente a gente vê, né? E aí eu lembro que quando a gente desceu do ônibus, foi trocado de ônibus, o destino mudou. Aí começou a ficar estranho. Ficamos num hotel lá, permanecemos lá o resto do festival inteiro, uma semana inteira no hotel, sem fazer nada. E, cara, a gente começou a receber notícias. Meu Deus, a China tal, fechou. A Holanda fechou. Os países à volta começaram a se fechar. E aí a gente começou a... Só que o Brasil até então tudo era incerto, né? Aqui ainda estava em carnaval, se não me engano, enfim. Então a gente se assustou bastante. Só que a gente não queria, não poderia, né? Por orientação do Valmir, demonstrar a preocupação. Porque os familiares dos bailarinos estavam aqui. Então a gente sempre fez questão de mostrar que a gente estava bem, estava seguro e tomando as precauções necessárias. Gente, que história, né? Um capítulo vivo da história. E vocês participaram de vários festivais internacionais. Doze, mais de dois. Esse é o primeiro? Não, não. O primeiro foi em 2015. Tu já tinha ido pra fora do Brasil? Foi aí que teve o meu contato com a viagem, que eu comecei a me apaixonar por esse mundo. Foi aí que quando eu entrei na engenharia elétrica, fiz o meu primeiro ano de engenharia. No final do primeiro ano, montamos um grupo de viagem e recebemos um convite do festival no Peru. Fomos em 2015, foi um sucesso o festival. E é muito bom porque a gente tem duas comissões fortes no Brasil, que é a FEBRARP e a CIOF. Que elas têm essa ajuda de custo, né? Pra grupos. Então hospedagem e alimentação a gente não paga nada. A gente só paga as passagens. E isso proporciona essa vivência que a gente tem, né? E aí a gente foi, o grupo foi, 30 pessoas, normal. Foi um sucesso o festival. E depois que a gente apareceu levando a cultura gaúcha ao invés do samba, do frevo, porque foi muito engraçado, gente. Sabe o que eles esperavam de nós lá quando a gente entrou no teatro? Gente pelada sambando. Sim, eles achavam que vocês eram passistas. Nossa, e quando a gente entrou com lenço na cabeça e lança e facão, meu Deus, aquilo foi um estrondo. A gente ficou como top 1 no festival, né? Ganhamos reconhecimento e recebemos muitos convites para os próximos. Então ali começou a máquina, né? Aí 2017 já fomos pra Grécia, participou no festival na Itália e na Grécia. E 2019 no México e 2020 na Itália. E dentro de cada festival tem vários festivais que acontecem em cidades diferentes, né? Por isso 12 festivais. Mas tem um intercâmbio relacionado com o estudo? Tem, tem um intercâmbio. Conta pra gente. Aí eu fiquei apaixonado por essa vida de viagens, né? E eu vi que não era tão difícil quanto eu imaginava. Porque a gente tem esse pré-conceito de associar viagem com dinheiro, tá? E não com oportunidade. E eu, dentro do mundo artístico, encontrei essa oportunidade. E aí o que eu tomei pra mim? Eu tomei que eu adoro viajar, gosto de conhecer culturas novas, danças diferentes, gastronomias diferentes, enfim, toda experiência nova pra mim é atrativa. E aí eu tomei pra mim que ao final da minha faculdade eu precisaria fazer um intercâmbio. Esse foi o objetivo que eu tomei lá em 2015. E aí, dito e feito, orquestrei pra que tudo ocorresse dessa forma. Em 2019 eu passei no processo seletivo de intercâmbio ali da SAE da UFSM e fui estudar engenharia elétrica lá na cidade de Porto, em Portugal. Tanto que esse festival em 2020 da Itália não iria participar por conta do intercâmbio. Mas acabou que deu certo as datas. Então eu chegaria, faria minha matrícula, teria uma semana pra participar desse festival e voltaria. Mal imaginando que vireu Covid, né? Mas igual tu permaneceu lá, tu voltou. E aí o grupo todo voltou, né? Eu voltei antes ali da Itália, fui pra Portugal antes que fechasse em Portugal. A gente teve essa urgência, eu e meu colega Ivan. E aí ficamos lá pra fazer o intercâmbio. Portugal ainda não havia fechado, então a gente teve ainda duas semanas de aula. Depois, né? Consequentemente fechou. Fiquei seis meses no EAD. E aí eu decidi que... Deu muito problema porque meus pais aqui trabalham com, enfim, imóveis. E aí muitos estudantes, todos, né? Saíram daqui de Santa Maria. E como foi pra tantas famílias, ocorreu desastres e tudo mais, a minha família foi uma das afetadas também, né? Financeiramente. E aí eu precisaria retornar. Porque até então meus pais eram responsáveis pelos meus custos lá. E eu falei, mãe, eu tô há duas semanas aqui. Eu lembro até hoje, ela falou, ó, eu vou conseguir com a tua avó, a gente vai conseguir tuas passagens, tu vai voltar. Fica tranquilo. Eu falei, mãe, eu não conheci nada. Duas semanas de aula, eu preciso ficar aqui, eu vou dar um jeito. E aí eu imprimi currículo, fui atrás e comecei a trabalhar em Portugal. Trabalhou como modelo, a gente lembra. Nossa, isso aí foi muito depois. Eles venderam espetinho. A gente lembrou. Nossa, Camila. Não, eles venderam espetinho. Gostei dessa. Começou assim, ó. Eu comecei a carregar móvel pra uma empresa. Carreguei pia, cinco, seis andares, máquina. Fazia tudo. Montava móvel. E aí isso tava me desgastando muito. Decidi trocar de emprego. E lá é muito fácil de trabalhar. Só não trabalha quem não quer, tá? E depois eu fui abrir um negócio de espetinhos, de marmita lá. Porque a comida brasileira não é tão difundida lá. E a galera gosta. Aí abri com um amigo meu que eu conheci lá. Foi um sucesso também. Porém, meu amigo, como ele era um exímico cozinheiro, recebeu o convite pra ir pra ilha. Eu fiquei sozinho e tivemos que fechar o projeto. Até então eu não sabia cozinhar muito bem. Aí depois trabalhei numa loja de açaí. Onde eu me tornei ali gerente da franquia. Inclusive recebi um contrato e uma proposta pra permanecer. Só que eu tinha que voltar pra me formar, né? Senão meus pais me matavam. E aí depois fui trabalhando ali. Fiz uns trabalhos de modelo, como o Cassiano falou. Mas foi só umas fotinhos assim. Esse cara dormiu na rua. Dormiu sei lá onde. Tu passou uns perrengues, né? Isso em Portugal. Não, aí depois que eu consegui esse trabalho. Consegui me manter lá. Eu consegui guardar uma quantia, né? Pra eu conseguir viajar e ter uma experiência fora. E meus amigos iriam voltar de intercâmbio. Porque eram seis meses. E aí eu decidi o quê? Cara, eu tenho um valor X. E eu preciso conhecer o máximo de lugares com esse valor X. O que que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou otimizar e vou tentar me planejar ao máximo. Pedi licença de um mês, né? No meu trabalho. E aí, inclusive, vendi a bateria que eu tinha ganhado de presente lá. Pra conseguir viajar. Aí consegui me planejar. E eu encontrei um cara muito interessante. Numa dessas voltas aí, né? De noites aí que eu conheci no restaurante que eu trabalhava. Que ele era agência da maior... Ele era, na verdade, como é que se diz? Ele era agente da maior agência de expats do mundo. O que que é expat? É aquela pessoa que não mora no seu país de origem. Está residindo no país onde é a sua responsabilidade. No caso do agente, né? Resumindo. Aquele cara era responsável por qualquer imigrante ali. Então ele tinha que tornar fácil a vida daquele cara. Ou seja, transporte, hospedagem, alimentação. Ele cuidava de tudo no país de Portugal. E aí eu comecei a trocar uma ideia com esse cara. Eu estava fazendo meu planejamento. E ele falou, Will, funciona da seguinte forma. União Europeia é assim. Espaço change é assim. Os transportes aqui funcionam dessa forma. Logística, tudo. E ele me deu todos os detalhes que eu precisava saber. Pra executar essa experiência. E aí meu planejamento que eu tinha. Que eu achei que tinha. Foi por água abaixo. Comecei a modelar de acordo com o conhecimento dele. Só que o problema é que eu queria visitar muitos lugares. Muitos países. E ele só detinha a experiência de Portugal. Aí eu fui atrás dos outros representantes dessa agência. Conversei com eles. Montei o planejamento. E aí a gente conseguiu viajar 10 países por 22 dias. 13 cidades na Europa com 3 mil reais. Incluindo transporte, hospedagem e alimentação. Tá, mas incluindo esses perrengues e dormir aonde? Mas conta pra gente. Como assim, né? As pessoas recebem isso de maneira muito forte e muito impossível. Mas assim, de fato eu resolvi documentar a experiência justamente pra provar isso. Por quê? Lá é muito barato viajar. Por conta dos impostos que no Brasil a gente tem demais, né? Então, como se a gente trocasse de cidade Santa Maria Porto Alegre, Santa Maria Juim, enfim. Lá a gente tá trocando de país. Então tu consegue conhecer mais coisas em menos tempo, né? Em menos espaço de deslocamento. Isso proporciona uma viagem mais econômica, certo? E aí eu priorizei as capitais. Começando por Paris, né? Na França. E de quebra eu resolvi levar a minha bombacha, a bandeira do Rio Grande e abrir o projeto da dança dos 10 países na Europa, né? Eu falei, cara, eu tenho como meta 10 países e eu vou dançar chula em 10 países porque foi o que me trouxe até aqui. E aí a gente conseguiu. Chegando em Paris, como era a nossa primeira cidade, era tudo muito caro. E aí, como eu já tava com essa mentalidade de tudo que a gente gastar aqui, a gente vai deixar de conhecer a experiência lá. A gente começou a medir os custos. Então, cara, a lata de atum que custava 73 cêntimos, a gente pegava de 69. Tipo isso, nesse nível. Então, foi uma viagem, assim, não longe de luxo. Também foi muito tranquila por conta da companhia. Fui eu e mais dois colegas de intercâmbio. Só que, assim, em Paris a gente tava com energia toda, era muito caro a hospedagem. Ah, vamos dormir na rua? Vamos. Por quê? Porque, cara, eu fui criado em acampamento, dormindo em CTG. A gente dorme em barraca, dorme no chão. Então, vamos... Só que a gente tinha aquela insegurança da cidade, né? Ser perigosa ou não. Aí o que a gente fez? Fez sentinela. A cada quatro horas, não acordava e cuidava do bando. E conseguimos permanecer duas noites em Paris. Ou seja, dá pra viajar desse país com 3 mil reais, mas tem que estar disposto. Mas tem que estar disposto. Isso. Ok. E tem que ter o espírito aventureiro da coisa. Mas, assim, nas cidades mais caras, né? Eu sempre reforço isso. Porque aí isso cria um receio da galera. Não, tu foi, mas tu passou trabalho. Não, nas duas cidades, sim. Na Bélgica e em Paris, sim. Mas no resto, ali no leste europeu, é muito barato. Então, a gente ficou em rosto, ficou muito bem acomodado, comeu muito bem. E conseguimos executar a experiência aí. Jó, é. Deito, escolhi os pontos turísticos e dançava, gravava um vídeo. E dançava nos pontos turísticos mais afamados, assim, de cada cidade. Aê. Fala teu arroba aí, quem quiser acompanhar essa saga toda. Quem quiser acompanhar essa saga, o projeto aí que vai ter continuidade logo mais. Arroba Will Cantarelli, W-I-L-L, Cantarelli com L só. Ou Triupacito com C, né? Que é o do grupo. Vai estar linkado lá. A gente vai para o intervalo, a gente volta em seguidinha com mais DNA. Só quem é revendedor de energia solar, parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima. Facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora em Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Vá a uma concessionária mais próxima e confira as ofertas. Peças e serviços é na Pumpeiro. Nos acompanhe em nossas redes sociais e confira todas as nossas ofertas. E deixe com quem realmente entende do assunto. Cuidar do seu Volkswagen. Ou baixe o app Pumpeiro para saber mais. Mais que SUV. É SUVW. Juntos salvamos vidros. Volkswagen. A rede Causo mais cresceu e trouxe ainda mais facilidades e benefícios para a sua família. Agora Santa Maria conta com a Causo Mais Kids. Uma clínica especializada nos cuidados de crianças e adolescentes que atende através do cartão Causo Mais. Outros convênios e de forma particular. Causo Mais Kids. Mais cuidado para quem mais importa. Na Policlínica Wilson Aita. Sala 712. Fone 3033-7191. Colégio Nossa Senhora de Fátima. 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios paulotinos de educação. Faça parte desta história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone 3033-8950. Celebre a moda e a elegância em uma noite incrível. Na presença do designer Jorge Bischoff em Santa Maria. E tenha a assinatura do criador da Grif em suas peças favoritas. Dia 26 de maio, às 18h30, na loja exclusiva JB Santa Maria Royal Plaza Shopping. Avenida Nossa Senhora das Dores, 305 Terceiro Piso. Confirme sua presença pelo contato. 55 3028 8770. DNA DNA Voltamos com DNA, a identidade da nossa agente. Sigo eu aqui, Cassiano Cavaleiro, Camila Cunha e William Cantarelli, que está nos contando aqui as aventuras dele no Trio Pacito e também na Eurotrip Vol. 1, que agora vai ganhar um capítulo 2 a partir da próxima semana. Mas ele já já vai nos contar mais disso, porque agora a gente está começando o quadro diagnóstico. Vamos fazer um diagnóstico nesse cara. Vamos ver se está tudo bem para tu ir viajar. Vamos ver. Mas assim, não vai ser um médico que vai falar, se está tudo bem. São especialistas, hein, William Cantarelli. Vamos ouvir os primeiros dois especialistas. O que essas pessoas têm para falar a respeito de ti? Será que tu vai reconhecer essas vozes? Todas as perguntas, tantas respostas. Vamos ouvir. Bom, falar do William nesse curto espaço de tempo é meio complicado, porque são tantas histórias. mas a que com certeza marcou mais a minha vida e a dele foi o dia em que eu e minha esposa descobrimos que estávamos grávidos. Tínhamos um jantar na casa do Valmir. Não eram os planos contar, só que quando eu fui dar a boa noite para o William, ele simplesmente perguntou como é que estava o meu filho. E isso se referindo a um amigo que estava na minha casa. Mas, como eu estava em choque ainda pela situação desse papai, eu pensei, pronto, o homem descobriu. Então, ele tem esse tique dele de ser muito sensitivo, ele percebe as coisas sem ninguém falar nada para ele. Então, ele... E ali eu vi que ele precisava ficar na minha vida. Então, eu convidei ele para ser padrinho do Pedro. Hoje, está com um ano e oito meses, saudável, e quando ficar um pouquinho mais velho, vai ser chuleador, que nem o Dino. Um abração. O William Cantarelli, a Rivabene. Eita, cara especial. Está louco. O William morou conosco aqui em casa, quase um ano. Logo que ele veio da Eurotrip dele. E, Bá, ele é um cara muito legal. Ele deixa o ambiente bom, ele deixa o ambiente feliz, descontraído. E foi assim conosco aqui em casa, durante quase um ano. Nos apegamos muito a ele. Ele viajou conosco, ele foi a trabalhos conosco. E, por nós termos alguma semelhança física, magrão, com bigode e tal, as pessoas acham que ele é meu irmão mais novo. E eu o considero meu irmão mais novo. E assim eu trato. Eita, cara excepcional. Esse cara só levanta voo. Ele só voa. Cara demais. Will, quem são os donos dessas vozes? Gente, que emoção que eu fiquei agora. Muito obrigado, viu? Queria agradecer do fundo do coração a Ismael Brandt. Meu grande amigo aí. Conheci no CTG, né? Graças ao Valmir também. E hoje sou padrinho do filho dele. Que tu descobriu. Que eu descobri. E ele tem... Ele percebeu isso em mim. Eu sou um cara muito sensitivo. Eu percebo as coisas, só que às vezes eu evito de falar, né? Porém, pra amigos, eu abro o jogo. E eu sinto muito. Eu sou muito energético, né? Então, com pessoas, né? Com lugares. E, cara, só tenho a agradecer a amizade desse cara. Ele é fenomenal. E vai fazer parte da minha vida enquanto eu tiver de pé aí. E da mesma forma, o Rodrigo Franco Romite, cara. Multicampeão. Campeão brasileiro de truco, de vôlei. O cara, tudo que tiver, ele já ganhou. E aí, eu morei com eles um ano. Logo que eu cheguei de Portugal. Sou muito grato também a essa família maravilhosa. E fiquei muito feliz pelos ditos aí. Ele considera o meu irmão mais velho também. O Will, a gente já tá correndo contra o tempo. Mas, tu falou sobre as tuas viagens, né? Sobre os perrengues e a parte do planejamento. E, através disso, tu resolveu lançar um curso. Conta pra gente como que funciona isso. Hoje, o nome do curso é Curso Mochileiro Raiz, tá? O curso, ele tem por objetivo ensinar as pessoas a viajar no mínimo 10 países na Europa, tá? No mínimo 10. Sem precisar falar o inglês. Que é a maior objeção de todo mundo que pretende viajar pra Europa. E economizando muito. Por que economizando muito? São estratégias que eu aprendi através dos meus amigos, experiências que eu adquiri com os meus alunos. E própria, né? Com contatos muito fortes lá na Europa, que são responsáveis por grandes agências. Então, eu resolvi traduzir essas estratégias e torná-las didáticas por meio de um curso. Por quê? Porque a galera cria esse tabu de que é muito caro viajar pra lá. E eu quero mostrar que não. E que é uma oportunidade que todo mundo precisa viver na sua vida. A gente tá preso nesse, né? Digamos assim, a gente não conhece nem um por cento do mundo quando a gente se restringe ao nosso país, à nossa cidade. Então, o mundo é muito mais que isso. As pessoas precisam ter esse contato com culturas diferentes pra entender que não é essa bolha que a gente vive que move o mundo. Você tá aí disseminando o teu conhecimento adquirido. Isso aí. Vamos pra mais dois áudios, Cabala. Pode ser? Aliás, eu até vou propor mais três. Então, vamos nessa? Vamos três. Nossa, cara. William Cantarelli Arrivabene. Não é difícil falar desse guri. William é um case de sucesso. Grande sucesso. Ele é daquelas pessoas que a gente sempre quer ter ao lado, né? Porque o William, ele transforma o ambiente por onde ele passa. Seja pela sagacidade dele, pela inteligência. Ou seja, simplesmente pra gente poder usufruir de toda a energia positiva que ele tem, né? Porque com o William, assim, não tem dia ruim, não tem amigo chato, né? O William transforma tudo de uma forma muito positiva. E isso é muito interessante nele. O William é um viajante do mundo. É um cara aqui intenso. Muito intenso em cada coisa que ele faz. E nesses viajares dele pelo mundo, né? Ele se torna um desbravador. Porque ele busca ver em cada canto algo diferente, algo importante, algo interessante. Seja pra ele ou pros amigos. E mais do que isso, ele divide isso com todas as pessoas que convivem com ele, né? William é alguém que Deus colocou no nosso mundo pra trazer harmonia, pra trazer felicidade. Por uma razão muito simples. O William é extremamente verdadeiro. O William é autêntico. O William é desse jeito. É um gurizão maduro, firme, forte nas suas decisões. Especialmente voltadas à questão profissional e tal. Mas é uma criança grande quando trata de comemorar a vida com os amigos. Esse é o William. Não tem como fugir disso. É um case de sucesso, com certeza. Fala, William. O que é que eu vou dizer desse cara, hein? O cara mais inquieto que existe na face da terra. Que tá sempre no 220, sempre brincando, sempre fazendo piada. O cara que eu tive a oportunidade de conhecer os concursos de chula, acompanhar várias vezes, tocando gaita. E junto com ele, formar um dos maiores grupos de sapateado do Rio Grande do Sul. E, se não dizer, do Brasil, né? Onde a gente teve a oportunidade de fazer participação em vários programas de TV. Viagens internacionais. É o parceiro de viagem internacional. O cara é focado demais. Tenho muita admiração por ele. Muita admiração pelo trabalho dele. Por tudo que ele desenvolveu e foi atrás. Um cara que eu conheço há bastante tempo. E, desde que eu conheço ele, ele ainda tá pra se formar em engenharia elétrica, mas ainda não se formou. Porque ele tá dividindo a vida dele em outros rumos, né? Tá focando numa coisa que é muito interessante, muito massa. O William é um cara, gente boa demais, eu considero muito. Considero muito mesmo. Um abraço pra ti, meu irmão. Felicidade. É, falar do William Cantarelli e a Rivabene, ou a Rivarelli e Cantabene, também conhecido, é um pouco complexo, principalmente pra mim, que sinto-me um pouco suspeito em mencionar qualquer coisa sobre esse camarada. É o cara que eu tirei por amigo desde o ano de 2009, mas só fui ter o aceite oficial dele lá em 2014. Mas os registros comprovam que, desde 2009, nós já dançávamos juntos, competíamos juntos, e ele nem aí pra mim. Bom, de toda forma, o William é a força motriz de tudo aquilo que ele se envolve. Seja no Trupa Cito, onde a gente é colega de grupo, seja pra gravações individuais, seja no trabalho. Eu tive a honra de participar de diversos projetos junto com ele, e tenho a honra de chamar ele de amigo, de irmão, de camarada. É realmente uma felicidade, é um cara inspirador, é um cara que move montanhas pra chegar aonde ele quer chegar, e ele precisa chegar. Tenho o prazer de ter um cara como o William, sendo parte da minha vida, sendo parte da minha história. É um cara que merece o mundo inteiro, e não tenho dúvidas que vai conquistar ainda mais coisas. Vai fazer grandes obras, e meu amigo William Cantarelli, muito obrigado pelo prazer de estarmos juntos em tudo aquilo que a gente tem de projeto. Um abraço, meu velho. Te abraço feliz desde Juiz pro mundo. Que queridos. Cara, tá louco. Gente, muito obrigado, gente. Sem palavras. Só gratidão. Já quero convidar no ar aqui o Valmir Beltrame pra vir ao DNA, está convidadíssimo, vamos agendar. Quantas histórias esse cara vai ter pra nos contar. Cara, o Valmir, assim, ó, eu tenho o sonho ainda de montar um podcast e montar uma linha de editorial só com esse cara, porque a vida dele é extraordinária. E quem são os outros dois? Valmir Beltrame, Guilherme, Tasquete Tavares, maior cantor sertanejo aí do Trupacito, né? Que gola, né? Cara, o Gui é incrível. Ele já teve aqui no DNA, abriu o vozeirão e... Meu Deus. E é inacreditável. E o Léo Brizola, né? O Léo é a minha inspiração, velho. O dia que eu chegar metade que esse cara é, aí eu tô feliz. É isso. Vamos ouvir mais esses depoimentos? Mais? Tá louco. Não, não. Ah, não, não. Acabou. Vamos ouvir. Coração, velho. Bawil, o que falar de ti, né? Tu sabe que eu não sou muito bom com as palavras assim, mas vamos lá. Desde pequeno, né? Que a gente lembra quando a gente morava em São Paulo. Tu sempre foi um rapaz muito imperativo, né? Tomava suas decisões sozinhos. Era independente já, né? Quando nós viemos pro Sul, te apresentaram aqui o tradicionalismo, né? Que tu fez muitas amizades, né? E que, pelo menos pra nós, sempre nos encheu muito de orgulho, tá? Até hoje. Tu tem muita força de vontade. Sempre correndo atrás de um propósito. Tanto que está realizando mais um sonho, né? De conhecer esse mundão aí. Conhecendo esses países aí. Sempre sonhou. Né? Tudo que tu almejou até agora, tu tem conseguido, meu filho. E eu espero que tu continue assim. Nós te amamos muito, tá? E tamo junto. Precisando de mim, tu sabe que a gente, na medida do possível, estará sempre perto. Valeu. Bem, o Will. O Will é simplesmente, assim, o melhor irmão que eu podia pedir. Grande parte do que eu sou hoje, com certeza eu devo a ele. Além disso tudo, também, eu tenho muito orgulho em dizer que, além dele ser esse irmão aí, ele também é o meu melhor amigo. Tenho certeza que eu posso contar com ele pra tudo. Tanto nas piores quanto nas melhores, ele sabe bem disso. Eu aprendi muito com ele. Ele é uma pessoa, assim, de muito valor. Todo mundo que passa a conhecer também essa pessoa incrível que ele é, tenho certeza que se encanta muito facilmente. Mas também, como nem tudo são flores, ele gosta de aprontar diversas, né, mãe? Já nasceu aprontando, né? Nasceu na maternidade, meia-noite. Tinha 14 bebês dormindo e ele entrou e já acordou todo mundo. E assim, ele foi toda a vida. Ele é, ele agita onde chega. Desde pequeno, ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele é muito intenso. Tem muitos amigos. E é uma pessoa, assim, de extrema sensibilidade com os animais. Ele tem uma conexão impressionante com os animais. É um rapaz que nos orgulha muito, que já nos deu muitas alegrias. Te amamos muito, filho. Aê, o paizão Marcelo, o irmão Igor e a dona Edla. Isso aí. Cara, muito obrigado, viu? Sem palavras. Chorei, emocionei. Aê, viu? A gente acha que o cara é durão, que é descolado, que viaja pra longe, que não sei o que. Não, tá aí, ó. O cara é sensível, que chora, que sapateia. Que faz horrores. Que chora e sapateia. Que chora e sapateia. William, muito obrigado por ter vindo até aqui. Sucesso na tua nova viagem. A gente quer te desejar uma boa viagem. Continua levando a nossa, a tua, né? Nossa, a gente fala assim, como Gaúcho. A nossa cultura por todos os cantos do mundo. A gente vai continuar te acompanhando pelas mídias e pelas suas redes sociais também. E pelo diário também. Conta com a gente. A gente vai te acompanhar. Cada passo, sei lá, vai nos informando. Vamos fazer o diário do Will. Que isso. Satisfação, então. Muito obrigado pelo convite, gente. A gente tá com a Camila e Cassiano. Vocês são exímios aí, repórteres, né? E parabéns ao diário aí pela ótima produção. A gente que agradece. O DNA de hoje vai ficando por aqui. E amanhã, sexta-feira, eu estou de volta aqui no DNA. Amanhã a gente volta, né? E com mais fenômenos do Caldeirão agora. Exatamente. Do Mion, né? Que a Renata Polga vai estar aqui amanhã. Vamos conversar com ela. Até lá. É isso aí. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.